E aí galera, vamos para mais um jogo aí, e o jogo de hoje é contra o Bahia, é o primeiro Bavia aí, o primeiro grande clássico aí do menino, né, um dos maiores clássicos aí do Brasil, né, Bahia e Vitória, vamos embora, vamos ver como que o menino vai se importar. Começa a partida, tomou um tranco ali e perdeu a bola, já pedi a bola com isso, aí moleque, o que você vai fazer? Abriu na ponta, será que ele faz? Deu certo, vamos lá. Eu tinha mais atacante do que o zagueiro, como é que perde esse lance? Vai, vai, chuta. Passe para frente. Travado, bem na hora. Olha que velocidade que tem esse contra-ataque. Um lançamento comprido do lado do campo. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Aqui à esquerda, isso. Já vou passar aqui, ó, já vou pedir a bola, hein, é isso. A metida de bola. Deu certo, vai. Ah, quis puxar para dentro para não chutar. Morreu, morreu e não conseguiu realizar nada. Temos que ganhar esse jogo, hein, meu. Acho que dá para até ganhar esse jogo, hein. A defesa está muito atenta, assim não vão conseguir a penetração. Tem um perigo que o Bahia ofereceu até agora. Já está dando nóis. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Até o filho. Olha que passe. Faz, moleque. Maravilhosa defesa do Baneiro. Era mais uma assistência aí, hein. É escanteio. Vamos lá. Vou o jeito de cabeça aqui. Do jeito que deu, ele lhe bateu. Tirou bem na hora, hein. Procurando opções para o passe. O carrinho aqui. Nada de gols. Está em condição de marcar. Opa, que supiu alto demais. Nossa. Nossa. O que é que o zagueiro se vira, hein. O que é que o zagueiro se vira para ele? O que é que o zagueiro se vira? O que é que é que oeste? Lá vem a bola! Puta que lá merda! Essa bola passou! Vai, longa mais a batata. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Quem que lançou essa bola? Meu Deus do céu. Vai ficar difícil, hein? Fim de primeiro tempo, 0 a 0. Vamos embora pro segundo. A vida ao árbitro e o segundo tempo começa. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? O Vitória tem a melhor defesa da liga. Opa, seu juiz. Se ele cai, não falta, hein? João Pedro. Isso, rápido essa bola, hein? Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Juguinho amarrado, hein? Meu Deus do céu. Será que vai ter que sair da Vitória, galera? Acho que sim, viu? Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou placar. Será que isso vai mudar? Está muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse Messi? Chegou rasgando por baixo. Não quis nem saber. Deu certo. Levantei ainda. Isso, vai na raça, mano. Isso, vai na raça. Vai de Bruno. Ele fez a falta. O juiz está certo. Ah, deu falta ainda. Primeira. Primeira. Goleiro, Lazarento. Peguei a bola ainda, hein? O jogo está ficando boa ainda. Isso toca. O que é que é isso? Parecia que estava chutando no gol. O jogo está ficando boa, hein? O jogo está ficando boa, hein? Lá vai ela pela lateral. Não tem mais velocidade nenhuma. Já é fraca a velocidade. E agora ficou pior. Meu, o que é isso? Já vou entrar, hein? Vai isso, moleque. Corta para o meio, corta para o meio. Chuta. Sai daí. Será que alguém chega? Vai, vai, vai. Chuta, chuta. Ele tem uma ótima oportunidade. Que goleiro, Lazarento. Segunda bola já. Porra, mano. Olha isso aí. Uma raça nos trancos de barranco. Olha o goleiro. O pé esquerdo tirou essa bola. É, a vida é difícil mesmo. Desanimou já. Recebeu em boa posição. Boa, perdido. De frente. A pressão é tanta que só segue o escanteio. Perdiu é um goleiro, né? Também. Parabenizar o goleiro pela defesa. Vai. Derruba. Tomei amarelo. Desgraça. Boa, uma tata. Ele nem encostou na bola e fez falta. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. O cartão do goleiro aí. Meteu o pico nela, goleiro. Acabou. Fim de jogo. Mais um 0x0. Tem que repensar aí. A vida é diminuída aí. Próximo jogo aí contra o Ceará. Forte abraço. Fui, galera! Fui. 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 Fui.